Com gol no final, mas o Brasil de virada venceu a seleção chilena em Santiago e melhorou bastante a sua situação que era muito difícil nas eliminatórias. O Brasil sobe então, como vocês acabaram de ver, a classificação para a quarta posição e vai entrando dentro de uma normalidade. Pelo menos em termos de tabela, de classificação, sobre desempenho, a gente vai falar ao longo do troca de passes que está apenas começando. Estou aqui com o Carlos Eduardo Mansur, com o Alex e está de volta o Twitter. Então, faça o seguinte, você que está em casa, estava ansioso para dar aquela cornetada básica no Mansur, ou no Dorival, ou na Seleção Brasileira, ou elogiar a Seleção Brasileira, ou elogiar o Carlos Eduardo Mansur, sinta-se à vontade, ok? Hashtag troca de passes no Twitter, hashtag troca de passes no Twitter, queremos ouvi-los sobre a Seleção Brasileira, tá legal? Então, Carlos Eduardo Mansur. Boa noite, Mansur. Antes da gente ter de volta a cabine lá direto de Santiago, eu queria ouvi-lo sobre as primeiras impressões. Um jogo, acho que um pouco melhor do que foi contra o Paraguai em desempenho e muito mais do resultado, porque era um resultado de derrota. Mas longe ainda do que se imagina em termos de Seleção Brasileira, né, Mansur? Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Alex. Se todo mundo que assiste troca, uma coisa eu acho que hoje, pra uma coisa esse jogo serviu muito claramente, eu acho. Ficou nítido qual é o padrão. Embora a Seleção tenha tido idas e vindas nesse curto período do Dorival em relação ao modelo, ao que ela buscava em termos de jogo, agora eu acho que tá mais ou menos claro o que o Dorival tá buscando. Não combina, é um tanto surpreendente, porque não combina muito com outros trabalhos do Dorival em clubes, mas é um modelo, até certo ponto, bem rígido em termos de ocupação de zona, jogadores ocupando zonas do ataque. Tem que ter um jogador bem aberto pelo lado direito, um jogador bem aberto do lado esquerdo, um no centro do ataque, dois jogadores que estão se comportando nem tanto por trás desse centroavante, mas eles não são tanto meias que chegam no ataque, eles têm sido atacantes que eventualmente vêm buscar essa bola. Então são praticamente cinco atacantes, três jogadores na saída de bola, Danilo mais dois zagueiros e dois volantes. Tá muito claro que o padrão é esse. A partir daí, a pergunta deve ser, a Seleção tá estabelecendo boas movimentações pra criar vantagens a partir desse posicionamento? Pra mim, não me parece que tenha acontecido com frequência no jogo. A gente pode argumentar, agora como o futebol permite ser visto por vários ângulos, a gente pode argumentar que o time tá dependente demais das inversões de bola pros pontas. Tudo acontece a partir de bola longa invertendo pros pontas, tentando abrir a defesa do Chile. É uma crítica que eu acho absolutamente justa ao que foi a Seleção hoje. Por outro lado, o Dorival pode rebater e dizer, os pontas decidiram nos dois gols do Brasil que conduziram a vitória. Mas acho que ainda tem muita coisa pra acontecer pra deixar jogadores mais confortáveis e pra Seleção ter mais dinâmicas pra construir espaços. Hoje, se algo é possível dizer em termos de destacar na atuação do Brasil, o Brasil foi ao Chile. É verdade que é um Chile bastante frágil, mas o Brasil controlou o jogo quase todo o tempo. Se alguém deveria ganhar o jogo, de fato, era a Seleção Brasileira. Agora, tem muito a crescer em termos de desempenho ainda nesse modelo que o Dorival tá buscando. Se fosse pensar em termos de, né, a gente pode olhar um pouco, o copo um pouco meio cheio, o copo um pouco mais vazio, é que a Bolívia foi ao Chile e também venceu a Seleção Chilena pelo placar de 2x1. Então, isso mostra muito o que é a fragilidade da Seleção Chilena. Mas, a partir da superação, de ter saído atrás com o minuto de jogo, dá pra tirar algo de positivo nisso, né, Alex? Boa noite. Boa noite, Felipe, Mansur, todo mundo que tá em casa. Eu tô ansioso pra ver o que que o Paulo tem comigo, né, hoje. Pra vocês entenderem. Hashtag troca de passes, pode mandar sua corneta pro Paulo também. Assim, ô Felipe, se for olhar, a dificuldade do Brasil no primeiro tempo, um exemplo. Lógico que você sai perdendo e sai perdendo porque entra num jogo, tem a tensão, que a gente sabe que essa tensão do momento de pressão tá também gerando algo que também tá segurando um pouco, eu acho, que o Brasil e o rendimento do Brasil é muito fácil, naturalmente, você apontar os erros ali. Mas eu acho que o controle, a princípio, que o Brasil teve, o que tem que melhorar, é que são condições pra finalizar, de repente, um pouco mais. Só que o jogo foi se desenrolando mesmo com o adversário mais frágil, mas ele faz o gol dentro de casa, também num momento desesperador pro Chile. Facilita todo e qualquer tipo de jogo que ele acabou fazendo no primeiro tempo, mas o Brasil seguiu jogando. Lógico que ainda não está coordenado, né, tem algumas coisas assim pra melhorar. Hoje não dá pra se falar, fala, foi um jogo ruim. É lógico que falta algo porque o nosso nível de exigência com a seleção brasileira também é alto. Teve o pênalti no Rodrigo também ali no segundo tempo, que poderia ter dado, pra mim foi um absurdo ele não ter dado e poderia ter mudado também algo. Eu não sei, eu acho que o Brasil, de toda maneira, a gente tem que tomar cuidado também pra não ficar mudando muito ao longo da... Nós precisamos de um padrão. E jogador pra se sentir confortável em um time de futebol, seja em clube, mas principalmente na seleção, ele também precisa de sequência. Lógico que ele tem que se ajudar, porque senão eu não pego afinidade de jogo, né, nesses movimentos. É duro você pegar, só vou juntar e eu não vou criar um padrão através disso. Só que o mais importante acabou sendo que foi realmente o jogo. O gol no finalzinho do primeiro tempo ajudou demais nesse sentido. E ali pra isso que o Igor Jesus foi colocado e precisa-se de um nove, e ele fez isso super bem. Numa boa parte do tempo ele passou querendo participar nos movimentos. Então a bola corria pra um lado, ele vem no movimento contrário, fazendo isso muito bem. A bola vinha pro outro, ele no movimento contrário. Mas a gente não tinha, em alguns momentos, pra ele poder participar. E como qualquer nove não tem participado. Vamos só trazer aqui a participação então da nossa cabine direto de Santiago, lá no Chile, né. De lá eles transmitiram essa vitória do Brasil, vitória importante, 2x1. Luiz Carlos Júnior, Paulo Lunes e o Intrépido. Tá com frio, hein. É o Intrépido, Lédio Carmona. Os três estão aqui prontinhos, agasalhados pra participarem do troca de passes. Olha, se tem uma coisa boa, né. Se dá pra dizer algo que foi positivo nesse jogo da seleção brasileira, pra mim foi a participação do Igor Jesus. Porque fez o gol, mas já havia feito boas movimentações no primeiro tempo. No segundo tempo, mesmo quando saiu até um pouco antes, faz uma movimentação boa, né. E que poderia ter saído. E saiu na frente do goleiro, faltou um pouco ali de velocidade pra conseguir tirar a bola do goleiro chileno. Mas fez um bom jogo. Se estávamos ou estamos à procura de um nove, acho que o Igor ganhou alguns pontos. Não, Luiz? Boa noite, amigos. Boa noite. Boa noite. Fala, Diniz. Calma, Alex, que já vai rolar. Calma, que daqui a pouquinho o Paulo Nunes explica aí. O Igor Jesus ainda apresentou na seleção pra Lédio Carmona o Kamehá. Kamehá, mehá. Apresentou coisas mais importantes do que isso, Luiz, certamente. Com certeza. Certamente. Ele é o Intrépido, sempre Intrépido, hein, Paulo Nunes? Exatamente. Boa noite. Boa noite a todos aí da mesa. Foi um jogo... Alex, primeiro. Eu falei que você é um perigo. Você sempre foi um perigo jogando. Você foi um craque. Contra, especialmente, né? Exatamente. E aí, na mesa, então, mais ainda. Mas eu gostei. Eu acho que, primeiro, sobrou o jogo. É importante a vitória. A gente falou muito sobre isso antes do jogo. É importante esses jogadores, né, ganharem mais confiança, né, ficarem mais confortáveis dentro do campo. E só vitória traz isso. E, Paulo Nunes, num jogo em que o Brasil já entra pressionado e no primeiro ataque do Chile a pressão sobe ainda mais. E que muda tudo, né? Quando você toma um gol no começo, muda toda a estratégia que o Divaldo tinha colocado, né? Uma desatenção no começo do jogo da Seleção Brasileira, do setor defensivo, do lateral esquerdo, com o lateral direito. E o LED chamou atenção, e eu concordo, do Ederson também, mal posicionado. Mas depois a Seleção Brasileira foi conseguindo, né, entrar na partida, depois dos 20, 25 minutos do primeiro tempo. Começou a jogar mais, a usar mais, a utilizar mais o lado esquerdo. Aí entrou o Abner, que pra mim fez uma partidaça, né, começou um pouco errando ali no começo, mas depois vindo por dentro, né, fazendo jogadas por dentro. Chegou a finalizar com a perna direita, aí indo pro lado esquerdo. O Savinho um pouco preso, né, do lado direito sozinho. A gente já sabe que o Danilo tem essa dificuldade, né, de dar essa opção de jogo pra ele. O Danilo fica muito mais. Então deixa sempre essa jogada individual. Eu vi o Mansur falando a respeito disso, sobre os atacantes de lado, e eu concordo. Você joga muita responsabilidade pra esses jogadores, e todo momento eles têm que atacar o espaço, atacar o jogador. E ele tava errando todas. A primeira que ele faz pro fundo, acontece isso aí, ó. O gol, né, a movimentação do Igor Jesus, que é de centroavante, ataca o espaço, tem um gesto técnico. Ele quer colocar a bola no canto direito do goleiro. Aí a Seleção Brasileira começou a melhorar, né, Lédio? Começou a jogar mais dentro do campo do Chile. É, boa noite, amigos. Foi o jogo dos gols inesperados, né, que o gol do Chile, nem o Chile esperava fazer um gol naquele momento do jogo. Tão cedo, né? Um gol no primeiro minuto, um gol no fim do primeiro tempo, um gol no fim do jogo. A própria torcida chilena tomou um susto. Gol do Chile, foi o quinto gol do Chile nas eliminatórias, a primeira finalização. Uma falha coletiva da defesa da Seleção. O gol do empate no final do primeiro tempo, o Brasil já... A gente já tava pensando em voltar do intervalo, arrumar, substituir, sai o gol. E o gol no final foi quando o Chile realmente atacava o Brasil, tentava pressionar. O Brasil dava contra-ataque e quem fez o gol foi o Luiz Henrique. Eu até falava no pré-jogo e no início da transmissão, foi até um debate que eu tive com o Paulo, que o Paulo falava que o Brasil tinha que ganhar o jogo, que era o momento do Brasil vencer. Eu falava, pelo tamanho da Seleção, pela história da Seleção, o Brasil tem que ganhar e ter desempenho. Eu vou ficar com o copo pela metade. Acho que o Brasil ganhou e teve um desempenho melhor do que contra o Equador, quando venceu no Couto Pereira, no meu modo de ver. Acho que o Brasil hoje jogou melhor do que naquele jogo. E melhor, muito melhor do que contra o Paraguai no Defensores Del Chaco. Então, melhorou. Jogou melhor. Mas ainda tá longe de ser o que a gente quer. Não, com certeza, mas levantando uma tese aqui em relação a isso, em relação a um desempenho melhor e corroborando também o que o Alex falou. Essa vitória talvez evite muitas mexidas no time contra a Seleção peruana, traga um pouco mais de entrosamento, evidentemente traz mais confiança. Traz ambiente para o jogo contra o Peru, terça-feira, no Maniagarrinche, em Brasília. Dois gols de jogadores que atuam no futebol brasileiro, é importante. Dois gols de jogadores que nunca haviam marcado pela Seleção, do líder do campeonato, que é o Botafogo. Isso chama a atenção da torcida do Botafogo, das torcidas rivais. Enfim, dá um pouco de... é uma cereja a mais nessa discussão. E acho importante, o Brasil achou um centroavante, não tô dizendo que é um centroavante definitivo, mas é um jogador importante que não sentiu o peso da camisa, fez um bom jogo. O Abner errou no lance do primeiro gol, mas fez um bom jogo. Então, o Dorival talvez tenha achado um bom lateral esquerdo, pra pelo menos disputar a posição com o Arana. E o Luiz Henrique, eu acho que confirmou o que eu já havia comentado. Eu acho que foi uma coisa meio dividida nas análises. Vocês podem até opinar sobre isso aí. Eu achei que o Luiz Henrique foi bem no tempo que ele jogou. Ele jogou só um tempo contra o Equador. Eu acho que ele entrou bem no segundo tempo contra o Paraguai. E hoje voltou a funcionar. Decidiu o jogo e não ter medo do jogo. Então, acho que é um jogador que já é uma realidade dentro da Seleção. Os três jogos que ele teve chance, ele mostrou serviço. Então, essas coisas são importantes pra vitória. Olhando pra um contexto mais amplo, talvez até mais importante do que simplesmente olhar pra tabela de classificação e pro resultado. Alguma outra coisa que eu queria conversar com vocês aqui é sobre o Rafinha, né? Porque eu, pelo menos ao longo da semana, tinha bastante expectativa de ver o Rafinha jogando por dentro, né? E hoje eu achei que ele fez algumas coisas interessantes, né? Ele atacou muito espaço. Às vezes o time não tá tão coordenado pra fazer o passe no momento certo e aproveitar. Porque, ao contrário de outros jogos, onde o Brasil tava muito estático e ninguém atacava espaço, hoje houve muito isso, assim, jogadores fazendo aquele facão pra tentar receber a bola em profundidade. Só que muitas vezes a bola não foi metida, né? Queria que vocês avaliassem essa questão e o posicionamento do Rafinha hoje de uma maneira diferente. Eu tenho a dizer o seguinte, tá? Aliás, é importante que o Brasil encontre esse jogador com urgência, né? O cara da criação. É, mas a bola tem que chegar mais redonda. Primeiro tempo, principalmente, o Paquetá e o André erraram muito o espaço. Estavam muito lentos. O Dorival, todo momento, chamava a atenção dos dois. Não conseguia sair dessa construção. A gente fala sempre desse meio criativo. Mas a bola, o Alex tá aí, né? Jogava nessa posição. A bola tem que chegar melhor pro jogador, né? Você tem que ter ali naquele local onde ele joga. É muito... O espaço é muito curto. Então, quando a bola chega muito lento, facilita muito a marcação. Mas eu tô com o Felipe. Eu acho que as movimentações dele, junto com o Igor Jesus, que atacam muito esse espaço, né? Buscando essa finalização, trazendo pra dentro. Eu acho que ajudaram muito, viu, Luiz? Agora, eu penso o seguinte. Em relação ao novo posicionamento do Rafinha no Barcelona, é interessante pra seleção porque o Brasil tem muitos pontas. Você pega, por exemplo, pra jogar na direita hoje, você teria o próprio Rafinha, o Savinho, o Luiz Henrique, o Martinelli. Pontas não faltam. É, eu acho que ele oscilou. Mas é difícil alguém não oscilar nesse momento da seleção, né? Como disse o Mansur, eu concordo muito com ele. Ele tem muita coisa pra ser aprimorada, aperfeiçoada, pra ser corrigida na seleção. Nesse ponto, Paulo, eu acho que o resultado ajuda muito, entendeu? Porque você vai jogar contra o Lanterna da competição em casa, você tem, teoricamente, tudo pra ganhar o jogo, respirar um pouco mais na tabela, mas o trabalho é muito árduo. É um trabalho de reconstrução. E o Brasil, o Dorival convoca cinco jogadores, corta os cinco, e é muito problema. Ele pensa um time, depois ele tem que estruturar um outro, porque perdeu o jogador A, B, C, D. Não é fácil, a campanha é péssima, o desempenho não é bom. Historicamente, essas eliminatórias é um fracasso pro Brasil, mesmo com a vitória de hoje. Mas eu acho que tem uma luz aí no fim do túnel. E o jogo de hoje, volto a dizer, mais do que o resultado, trouxe alternativas, possibilidades pra pensar mais à frente. Acho que a gente não tem que soltar foguete, a gente tem que exaltar jogadores do Botafogo, que decidiram o jogo, lembrar 62, tudo isso aí é legal. A entrada do Abre, né? Não tá bom não, cara. Ainda tem muita coisa pra fazer, pra melhorar, pra aperfeiçoar. E eu acho que a grande discussão do Brasil, não é a questão de ter dez centroavantes, se os jogadores de lado, eu acho que é o meio campo. Quem, afinal de contas, vai fazer esse meio campo do Brasil... Por isso que eu falei do novo posicionamento do Rafinha. Como é que essa engrenagem vai funcionar, com qual meio campo, de que forma, o Brasil apertar mais a marcação na saída do adversário. O Brasil, às vezes, é um time muito morno no jogo, muito condescendente com o ritmo do adversário. Passivo, né? E pode muito mais. Eu acho também, Diniz, só pra... Isso me incomoda. A seleção brasileira não consegue fazer essa marcação pressão, as ações não são condenadas, e pra ficar confortável, eles correm sempre pra trás, pra compactar lá atrás, pra fazer essa marcação, e depois sair no contra-ataque. Eu acho que você não precisa fazer essa marcação sempre, a todo momento. Mas, algumas vezes, a seleção chilena tinha muitas dificuldades de sair. Mas, como a seleção voltava sempre pra fazer essa marcação, dava espaço pro meio campo da seleção chilena. Pra fechar com vocês aí, aproveitar a participação de vocês aqui no Troca, duas opiniões sobre Danilo e Ederson, né? Achei que o Ederson falhou no gol. Um goleiro do tamanho do Ederson, do nível do Ederson, não pode tomar o gol que tomou. E outra coisa que me chama a atenção... Acho que teve um papel fundamental na construção do segundo gol. É verdade, ele participa da construção do segundo gol. E a outra questão é, assim, na parte defensiva do Danilo, né? O Danilo, ele é usado especialmente porque defensivamente ele é muito bom, né? E o gol sai exatamente numa bola altamente previsível pro lateral, né? Ele deixa escapar a marcação nas costas dele, e permite que o Vargas cabeceasse absolutamente sozinho, né? Eu queria que vocês falassem sobre isso também, Danilo e Ederson. Olha, eu acho que o Ederson falhou no gol. Eu até comentei isso na transmissão. Ele tá muito perto da trave direita. Ele tá mal posicionado. Ele corre mal posicionado. Acho que ele é o goleiro pra ser titular da seleção. Seria o meu titular, mas ele falhou nesse gol. Talvez estivesse frio, o primeiro ataque, mas não justifica. Danilo errou nesse lance que você citou, Felipe. Errou em outros dois lances que geraram contra-ataques perigosos do Chile no segundo tempo. Eu acho que um lateral, que é um lateral defensivo, que a característica master dele é ser um bom defensor, e ele também é um bom zagueiro, ele não pode errar defensivamente. É um lugar que ele não pode errar defensivamente. Acho que o Brasil pode ter o Danilo no grupo, até pela liderança, mas tem que pensar em alternativas pra lateral direita. Não está bem. Ele é um líder, é um jogador inteligente, é bom ouvir a conversa do Danilo, as entrevistas, mas o jogo dele hoje foi muito abaixo. Eu acho muito pouco pra um lateral da seleção brasileira, passar uma, duas vezes no máximo, nos dois tempos. E quando ele tem, eu estou com o Lédio no segundo tempo, as alternativas que a seleção chilena tinha era do lado direito dele. Ele não conseguia marcar. Ele é um jogador que praticamente não passa do meio campo, bem posicionado, mas marcava muito mal, tomando bola nas costas. O cara que joga do lado direito, primeiro foi o Savinho, depois o Luiz Henrique, tem que ajustar sempre o drible pra dentro, porque ele não passa, e sempre é marcado pro dois. No gol do Luiz Henrique, se vocês prestaram atenção, o Bruno Guimarães dá o passe pra ele e faz o ataque, o espaço. Por isso, tira o outro marcador do Luiz Henrique, que estava pra trás, aí deixou espaço pro jogador que tem muita qualidade. Meus amigos, vou liberá-los pra que vocês tomem aquele bom vinho chileno. De novo? É, um Pinot Noir, que o Lédio eu sei que gosta bastante. Aquele crustáceo, aí tem aquele, como é que chama aquele caranguejão grandão que tem aí no Chile, né, que é a especialidade do mercado municipal aí? Não, não é, o caranguejão grande não é lagosta, né? Eugênio, centoia, não é centoia? Você anda muito engraçadinho, Felipe Cristo. Mas vamos comer aquele belo fruto do mar aí, entendeu? O Lédio vai pagar, o vinhozinho. Aproveitem o frio do Chile. Abraço, meus amigos, bom descanso pra vocês aí. Tchau, tchau, boa noite. Valeu. Valeu, valeu. Olha, intervalo rápido aqui. Aí vamos começar as análises com o Mansur, com o Alex. Vamos falar muito sobre a seleção brasileira. Teremos as entrevistas coletivas, né? A entrevista do Dorival, eventualmente de jogadores que passarem na zona mista. Então não saiam daí, porque o intervalo é rápido e a gente já volta com toda a análise da seleção. É rapidinho.